Bom dia, primeiro ano, olha só. A aula passada, a gente tava vendo a página 15, né? Não, 17, isso. Que a gente tinha aqueles materiais escolares, book, pen, pen tool, pen tool case, razor and notebook. Vocês se lembram que a gente teve aquele exercício de pintar? Pois então. Essa aula aqui, a gente vai ver sobre family. Então, aqui nessa imagem, a gente tem cinco pessoas, tá bom? Primeiro, esse moço aqui de relógio e uma aliança bonita no dedo é o father, ok? Então, eu vou falar e eu vou deixar um tempinho pra vocês repetirem. Father, father, ok? Essa mulher aqui, de brinco, achando tudo muito engraçado, é a mother. Vou falar pra vocês e vocês vão repetir. Vamos lá? Mother, mother, certo? A moça que está em pé é a sister. 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 Ok. E esse moço aqui embaixo com essa cara bonita aqui é o brother. Vamos repetir então? Brother. Agora, eu vou deixar a musiquinha aqui com vocês, pra vocês pegarem bem essas palavras e eu já volto. Eu vou deixar a musiquinha aqui. Música 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 Certo pessoal, agora eu quero que vocês Vão para a página Que eu vou descobrir qual é Ah, 22, página 22 22, ela é essa daqui É o 2 Depois o 2 O 2, depois o 2 Vamos lá então Certo, nessa página aqui Nós temos esse moço aqui Com esse corte de cabelo bonitão aqui Riscadinho Ele é um boy, beleza Tudo bem, certo, show Ele está como nessa imagem Felizão da vida Nós vamos fazer um x aqui Porque ele está happy Perfeito Agora tem essa moça aqui Com a cara um pouco de cansada Olha só como está a sobrancelha dela E olha só como está a boquinha dela aqui Ela não está happy Igual esse menino, ela está sad Assim né gente Então vamos fazer um x aqui no sad Muito que bem O pai O father Já está com o rosto mais tranquilo Olha só Muito tranquilo Sem problemas na vida Certo O rosto dele Está igual ao do menino Happy Ou está igual ao da mãe Sad Igual do menino né Happy Então vamos fazer um x no Happy Ok Vamos aqui embaixo agora Para brother e sister Essa sister aqui gente Ela está com uma cara de bebê chorão manhoso né Olha só Então ela não está happy Igual o menino Igual o father Ela está sad Ok Está bem triste Está com uma cara de triste Está com um jeito de triste E o brother também Com a cara de bebê chorão manhoso Aqui Olha só como é que está As brancelhas dele E o biquinho aqui Coitado Ele não está happy Não está happy Ele está igual a mom Igual a sister Ops Ele está sad Ok O dog Teacher Como é que o dog está Gente Ele está com a linguinha para fora aqui Orelhinha levantada Está felizão né Não dá para ver Mas ele está com o rabinho abanando também Vou até desenhar um rabinho aqui Show Muito legal Ele está happy Está feliz Por que ele está feliz Eu não sei Ok Então a gente tem aqui a mother Ou mommy Father Ou daddy Ok Temos a sister E o brother Perfeito Perfeito Página 23 agora Bem simples Essa tarefa aqui 23 Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão fazer Um desenho da family De vocês Da família O teacher Vai começar Eu vou fazer um desenho Da minha família aqui Cadê Deixa eu começar Me desenhando Como é que eu acho o marrom aqui Eu não sei o marrom Então meu cabelo vai ser azul Tem aqui O teacher Gente o que que é isso Tem aqui o teacher Um topete bonito Certo Eu estou happy Isso Aqui vai ser o meu brother Que também está happy Com os topetinhos Igual cebolinha Happy Aqui é a minha sister Ela é pequena Mas eu vou desenhar alta mesmo Porque Não sei mexer aqui Isso Minha sister Meu daddy Ou father Aqui Não vou fazer cabelo Porque ele é careca E aqui A minha Mommy Ou mother Certo Também está happy Mas no caso dela Eu vou fazer cabelo sim Porque ela não vai parecer Que igual meu pai Perfeito Podem fazer Caprichem bastante O teacher Não vai poder caprichar muito Porque é difícil de desenhar Tá Mas vocês Como estão usando lápis de cor Vão poder caprichar Certo gente E para finalizar Na página 25 A página 2 e 5 Vocês vão ter Uma família Que vai para a praia Certo Essa família Tem duas fotos Uma em cima E uma embaixo E elas tem algumas diferenças Tá Vocês vão ter que fazer um X Ou um círculo Toda vez que vocês verem Alguma diferença Tudo bem Cadê Aqui Isso É a página 2 e 5 25 Tá bom gente Caprichem lá Vejo vocês Na semana que vem Então E um beijo Tchau 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 Tchau